E no vídeo de hoje eu vou começar a fazer o interior desse carro Aí ó, primeira peça, coloca ali pra dar o contato, depois nunca mais, tá? Finalizei Fala galera, beleza? LB Garage na área começando mais um episódio do Projeto Voyage O carro que eu paguei R$ 800 E no vídeo de hoje eu vou começar a fazer o interior desse carro O que é fazer o interior desse carro? Eu vou colocar todos os materiais que eu recebi de presente lá do Sérgio Agradecer novamente o Sérgio pelos presentes que ele me mandou Os feltros que vão por baixo do carpete O feltro que vai na parede de corta-fogo Pra poder ali reduzir o calor que vem do motor e o ruído também E eu vou fazer também a colagem, não sei se eu vou colar na verdade, vamos ver Mas pelo menos a modelagem do carpete que vai no porta-malas Esse carro vai ter um interior diferente Se você já chegou nesse vídeo por acaso, já vou mostrar como é que vai ser Vai ser um interior clean, bem clean mesmo, não vai nem ter banco atrás Então pretendo fazer isso hoje, beleza? Então vamos lá, mas antes de começar o vídeo já clica no gostei Se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos Hoje o interior do meu Voyage está assim ó Tá com o carpete aqui ensalado, mas ele tá solto ó Porque eu não coloquei nada por baixo ainda E aqui atrás também não tem nada Então vou explicar rapidinho pra quem não acompanha esse projeto como é que vai ser esse interior Eu não vou colocar banco aqui atrás A proposta desse carro sempre foi fazer um carro estilo de corrida Até pretendo talvez um dia colocar ele Um traque de alguma coisa assim, se ele não se desmanchar até lá né Então a ideia é fazer aqui ó, toda essa parte aqui forrada com carpete Os materiais estão lá atrás, o presente que eu recebi do inscrito Sérgio Ele é lá de Foz do Iguaçu Ele também adora mexer umas lasanhas, tem umas lasanhas bem diferentes lá na garagem dele também Então eu vou deixar o Instagram dele aqui pra quem quiser acompanhar os projetinhos dele Vai tá na descrição Então eu vou fazer aqui ó Ele me mandou um carpete bem similar a esse foi o original Então eu vou fazer toda essa forração aqui até lá atrás Tá, os forros de porta eu não vou fazer por enquanto Porque eu ainda não sei se eu vou fazer de alumínio Se eu vou fazer de papel, aquele tipo compensadinho furado E forrar com tecido, não sei ainda tá E eu vou fazer então também a aplicação dos feltros né Aqui por baixo Que é pra ajudar na redução do ruído, na redução do calor também E ele me mandou também um feltinho Que a gente pode colar aqui no painel Pra reduzir o ruído aqui do painel E colocar nessa parte da frente aqui do painel Corta-fogo pra reduzir o calor que vem do motor Vamos pegar ali os tecidos, vou mostrar pra vocês E aí a primeira coisa que eu vou ter que fazer hoje é tirar os bancos Tirar o carpete pra gente começar a medir e cortar os feltros Removido então o carpete Agora uma coisa que eu tenho que fazer também agora Nesse momento é arrumar aqui e organizar a fiação da elétrica né Porque esse carro tem a bateria aqui agora Então esse negativo aqui eu vou ter que refazer ele Vou ter que fazer um cabo maior Porque ele tava provisório aqui né Esse aqui não vai ser esse aqui Então eu tenho que fazer isso agora também Aquele ali eu tenho que passar ele Esse aqui é o positivo que distribui lá pro quadro Quadro não, pro porta fusível ali Então eu tenho que fazer ele Eu fiz ele até um pouquinho maior mas não tem problema Então eu tenho que prender ele direitinho pra ele vir aqui escondido Aí eu vou fazer ele sair por aqui Eu vou fazer um corte no carpete Pra ele sair e enganchar na bateria aqui Beleza? Então eu vou dar uma limpada aqui E vamos pegar o feltro O feltro tá ali no porta-mala Aí ó Olha só Esse feltro Que o Sérgio mandou É muito top Olha aqui Eu vou deixar o contato Da A tapeçaria dele aí No Na descrição do vídeo Quem quiser Só pedir pra ele aí Cara ele me mandou Isso aqui por transportador Chegou sei lá Em dois dias eu acho Dois, três dias Muito top Olha Muito grosso cara Os que eu vi pra vender no Mercado Livre Era bem mais fino Então achei muito top Então quem quiser colocar no seu quadrado Eu no seu carro Manda uma mensagem pra ele Fala que vira no meu canal De repente Rola um descontinho aí Então Opa Cara ele mandou um monte Véi Ó Então agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar ele E moldar No tamanho Certinho aqui Pra fazer Essa parte aqui Essa parte ali A parte por cima do túnel E essa parte de trás aqui E a parte de cima do túnel aqui também E a parte de cima do túnel E aí ó Primeira peça As duas peças na verdade As duas de trás aqui estão prontas Como é que eu fiz Só larguei aqui Tirei a medida E vim cortando Mas uma dica ó Tentei cortar com essa tesoura aqui Aquelas bem comunzinha Cara Não deu nem pro cheiro A sorte Que meu sogro tinha essa tesoura aqui ó Essa aqui é raiz em Essa aqui é das antigas E olha Só com essa aqui Então já fica a dica Se você comprar esse feltro grosso Aqui lá do Sérgio Já providencia uma tesoura boa Pede pra sua sogra E pra sua mãe Normalmente a mulher tem Que costura tem isso aqui Porque ó Não tem como cortar Com tesourinho comum Negócio é muito top Então pra tirar a medida Basicamente isso Eu coloco aqui Tira a medida Se quiser fazer com papelão Antes eu só não fiz com papelão Porque eu não tenho Então fiz assim Assim é um pouquinho mais chato De fazer amassar também Beleza Então agora eu vou fazer aqui Pros da frente Fazer pra todo O túnel também Aqui atrás Só que eu não vou colocar Porque Não vai sentar ninguém aqui Não tem por que colocar né E não nem faz sentido Colocar aqui também Então só nessa parte aqui Até que vai sobrar Um pouquinho Aí o que sobrar Depois a gente Pode usar até Nessa timeline aqui Retomando os trabalhos Hoje no domingão Acordei Seis horas da manhã Pra vir cedo aqui trabalhar E quando eu levantei Descobri que não tinha luz Aí tive que esperar O dia clarear Pra poder vir trabalhar Vou mostrar pra vocês O que que eu fiz Ontem Ontem eu fui até Umas nove e pouca da noite E finalizei agora Pela manhã toda Nessa parte aqui Do filtro Tá Espero que não fique Muito escuro E mais pra vocês Conseguirem ver tudo Então eu fiz aqui ó As quatro partes Do assoalho E fiz Essa partezinha aqui Do túnel E aqui eu vou dar Algumas dicas Pra quem quiser fazer Isso aqui em casa também Primeira delas Falei acho que Notei que eu gravei antes né Aqui você pode Largar o filtro por cima E marcar Pode usar um giz Pra fazer isso O giz ele risca Aqui ó Dá pra você enxergar a marquinha Então você faz a marca Ou você pode pegar Um papelão Ou um papel aqui Que nem eu fiz Um papelzinho pardo Por exemplo Pra fazer o túnel Eu usei o papel ó Botei o papel aqui No caso eu usei Essa medida Pra fazer um lado E aí depois Eu só virei Pra fazer o outro E aí tá aqui ó Olha como ficou Bem rentezinho ali ó Bem padrãozinho Esse aqui também ó Por exemplo Aqui eu larguei Um pedaço de feltro Aí eu vim com o giz Risquei aqui ó Na voltinha do túnel Aqui ó Nessa emenda Pra poder fazer O corte E ele ficar certinho ó Olha Como ficou Bacana né Então agora O que que eu vou fazer Esses aqui vão ficar soltos Esse aqui eu vou colar Com cola Aquela Aquela cola universal Que você passa Numa peça Passa na outra Deixa ela secar um pouquinho Depois Cola ali Então só a parte do túnel Vai ser colada E aqui não vai Agora então Antes de fazer essa colagem Eu vou fazer a aplicação Da manta Que vai aqui na parede Corta-fogo Que é aquela manta Que já vem com adesiva Vou colar ela aqui também Nas caixas de roda Aqui na caixa de roda Eu pensei em colocar o feltro Também né Porque sobrou um monte Aí ó Sobrou um monte de feltro Valeu Sérgio Foi generoso hein Mandou um montão de feltro Até mais precisava Vamos usar esse aqui Vamos usar esse aqui Daí agora ó Esse aqui ele mandou também Esse aqui eu nem tinha pedido Ele mandou de Na parceria mesmo Sérgio gente Fino demais Olha o mesmo Então esse aqui ó Ele tem uma colinha ó Ele tem uma cola Então Então eu vou usar esse aqui Eu vou tirar daqui até Eu vou usar esse Pra fazer Toda a parte aqui Da parede corta-fogo Que é essa parte aqui Vou botar um pedacinho aqui também E nas Duas caixas de roda E mostrar aqui a elétrica Como é que ficou ó Ontem eu fiz a elétrica aqui Eu fiz um negativo novo ó Ele já tá preso aqui Ó Fiz um negativo novo Com um bornezinho agora Ele vai ser preso aqui ó No negócio do cinto Aqui o positivo também Tava muito comprido Eu diminui Ó Ele vem de lá Lá eu prendi Todo ele no cantinho Na Pendurado No chicote original Aquela parte do Do 12 volts Que vem da carreira de fusível Tá Então tá todo preso ali Depois que eu botar o carpete Ele vai empurrar ele Pelo lado Ele vai sair aqui assim ó Os dois aqui Beleza Só depois o que eu tenho que fazer É fazer os furos aqui Pra poder pendurar o suporte Da bateria Mas tá ficando Muito, muito bom Aí uma dica viu Quando você for trabalhar Com feltro Se você tem rinite Sinusite Essas alergia do caramba Aí que nem eu tenho Cara Usa máscara Eu não usei Tô com o meu nariz Que é daquele jeito né Porque sai muito Pózinho Desse feltro aí né Porque ele é uma composição Com vários tipos de tecido Junto Então cara Faz bastante pó E irrita bastante Então Já sabe Usa máscara Beleza Então Fazer a parte Do Da parede corta-fogo ali Olha a mesma coisa Tirar os moldes Vem cortando aqui Cola ali E não tem muito mistério Finalizada então A colagem Desse feltro E olha Que material Top Deixa eu ver Se tem um pedacinho aqui Olha só Olha só Como é que ele é Ele vem com esse papelzinho Atrás Você tira E cola ali Cara Muito Muito Prático Muito Bom Mesmo Sérgio Novamente Muito Muito Obrigado Top Material Se eu não estou Enganado Sérgio Vê esse vídeo Comenta aí Por favor Para nós Esse material Aqui Ele é Anti-chama E ele pode ser Botado no capô Também Porque tem alguns carros Que tem essa proteção No capô Colado no capô Tem vários carros Que tem um carro Mais top Os maré Principalmente E tem esse aqui Ele é anti-chama Então dá para colocar no capô Se você quiser também E está aí o resultado Toda a parte Vai de corta-fogo Ficou Muito Muito bom Mesmo Avancei até um pouquinho Agora Vai ser isso aqui Vou fechar aqui O carro vai passar por aqui Fechar ali também E está feito Então eu vou colar agora O túnel Vou usar aquela cola De contato Lembrei o nome Cola de contato universal Que você passa Aqui na lata Depois passa na peça Aguarda uns 5 De 5 a 10 minutos E aí coloca ali Para dar o contato Depois nunca mais E essa aqui Eu vou deixar solta mesmo Depois Se no futuro Precisa fazer alguma manutenção Na soalha Alguma coisa Só tirar ela E está pronto Por favor Diga-me que eu não Que eu não Que eu não Que eu falo Que eu nunca Que eu nunca Deixe Deixe Por favor Diga-me que tudo Não é o ruim Não é o bom Ficou Minha cabeça Ficou Minha cabeça De qualquer dúvida Por favor Diga-me que eu Diga-me que eu Poco Quando eu Ou ouro As pessoas Diga-me que eu Eu E finalizei Aqui então A colagem Do túnel Olha só Que top Ficou Cara Muito Muito Top Esse feltrinho Do Sérgio Cara Gostei Muito Muito Do resultado Olha aí Como é que ficou Cara Isso aqui é super Simples de fazer Dei todo o passo a passo Qualquer um Faça aqui em casa É só Querer O que eu vou fazer agora Vou dar uma limpada Aqui Uma aspirada Que está meio suja Aqui Então eu vou Aspirar Vou aspirar Também o carpete Que está lá fora E aí depois Eu vou Vim com o carpete Fazer a montagem Dele aqui Montagem Final Um detalhe Eu resolvi Passar O botão De ligar Aqui para o console Central Então esse fio Eu vou passar Bonitinho para ali Ele vai sair aqui Esse aqui Eu acho que eu vou Ter que aumentar ele Ficou curto Então eu vou ter que Soltar ele lá E fazer uma emenda Nele E ele vai chegar Por aqui O console é esse aqui Não o console está aqui O console está aqui Junto com o meu casaco Ó Esse é o console central Eu vou botar ele aqui Eu não ia usar ele Aí eu resolvi usar Mas a ideia De botar o botão ali Foi de vocês Então Agradeço muito Vocês pela dica Eu tenho até Tirar aquele parafuso Ele usa aquele Parafuso de fixação Vou tirar E o botãozinho De start Já vem aqui Ó O botãozinho Está aqui Aí ó Claro que ele está Com uma Vai ficar assim Ó Top né Vai ficar massa Demais Cara Então É isso aí Vamos fazer Aspirar aqui Limpar tudo Para montar O carpete O carpete No lugar E coloquei a bateria Aqui Só para demonstrar Para vocês Como é Que ela vai ficar Ó Ficou bem firminha Ainda vai uma chapinha Aqui para segurar ela Eu passei o borne Do positivo Num rasguinho Aqui Aqui já tinha Um corte Então eu só Passei para ali O borne do negativo E ó Ficou assim Depois quando bota o banco Aqui esconde ela Ficou bem legal E aí eu só não Coloquei aqui Em definitivo Porque eu preciso achar O trilhinho Aquele que vem do cinto Eu preciso instalar o cinto Na verdade até Vou ter que Pausar meu serviço Por hoje Porque eu preciso Fazer a instalação Do cinto aqui O cinto que vai aqui Cinto do Carone Do motorista Porque eu preciso Colocar essa haste Aqui na verdade Eu confesso Que eu não sei Se eu tenho ela Porque esse carro Veio faltando Como meu amigo Desmontou esse carro Então esse carro Veio faltando Algumas coisas Por exemplo Ele veio sem O para-choque dianteiro Ele veio sem Os dois quebra-sol O que mais Que estava faltando Dele também As palhetas Veio faltando as palhetas Inclusive descobri Que essa palheta É bem cara Porque ela tem Um engate Diferente do padrão Não veio as palhetas Também O que mais Que não tinha vindo O volante Veio vindo Esse aí O quatro balas Ele tinha vendido O que mais Cara Acho que era isso E eu não lembro Se tinha o negócio Do cinto Então eu vou ter Que procurar Nas minhas coisas Porque daí Eu colocando O negócio do cinto Aqui eu posso Colocar o parafuso Parafuso aqui Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Então aquela Outro Carpete Tem ali Que o Sérgio Mandou também Tá Vou pegar ali Para mostrar Para vocês Este carpetinho Aqui ó Olha aí ó Olha como é que ele é Olha aí ó Tá Então eu vou colocar Esse carpetinho Toda a mala Mas eu vou ter que abortar Isso por agora Então vou ficar devendo Para vocês Acho que de repente Vamos fazer então Uma parte 2 Esse vídeo Para fazer a parte Do porta-mala Mas só esse serviço Aqui ó Já ficou Bacana Um outro detalhe Que eu vou fazer Mais para frente Quando eu montar O painel Eu preciso colar O carpete Aqui na frente ó Ela tem que organizar Esse fio Melhor Mas eu tenho que colar O painel O carpete Aqui na frente Tá Colar ele todo Na frente Aí do lado Do motorista Eu vou prender Agora né Que tem que fazer Essa Tem que prender Aqui Com esse tecidinho Esse tecido É bem ruim Também Ele tá sempre Rasgando Isso é um malde De gol Acho que é no hotel Ou no golbola É assim Não lembro se no G3 Se no G4 Ainda é Mas lembro que no meu golbola Isso aqui também Estragado Eu tive que até fazer Um rendimento Então essa fixação Dele é bem ruim Tá Mas O acabamento dele Tá aí ó Tem que dar uma boa Esperada ainda agora E o console central Eu só não vou montar Agora Porque eu tenho que pintar Né Tô esperando chegar Os produtos Da Maxx Tintas Para instalar o painel Satélite Eu vou pintar Todas as peças Plásticas Desse carro Para montar Tudo Novo Zerado Que vai ficar Show de bola Queria então Novamente agradecer O Sérgio Por ter mandado Todo esse material Que eu instalei aqui hoje E o material Que eu vou instalar No próximo vídeo Sérgio Obrigado É o mesmo Espero que você tenha gostado Se você quiser fazer isso em casa Você acabou de ver É super simples É só querer fazer Só ter os materiais corretos Materiais bons E força de vontade Para fazer Que você consegue também Beleza? Então é isso aí Se gostou do vídeo Não esquece De clicar no gostei Se você não está inscrito Clica no botão Se inscreve E atirar as notificações Para não perder Os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu